E aí, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Espero que bem. É uma alegria estar aqui com vocês, gravando vídeos de temas, trazendo aquilo que vocês querem saber, as curiosidades, matando as curiosidades no mínimo detalhe, né? Eu só não digo qual é a cor da cueca da pessoa, porque aqui no tarô não tem cor, né? Não tem como eu falar a cor, não tem como eu falar o nome, porque não tem nome escrito também, né? Mas o que a gente pode ver com as lâminas, a gente tenta ver. Bom, o que me pediram, gente? Me pediram pra saber se em 2023 há alguma possibilidade de um encontro, de um reencontro, né? Digamos assim. E até mesmo, quem sabe, de uma reconciliação entre Demetrius Demi e Janja. Bom, sem querer ser uma pessoa ridícula, né? Porque eu sei que a Demi tá casada, então a gente teria que colocar a seguinte forma. Será que há uma possibilidade da Demi conversar com o Janja, ter um encontro, um reencontro entre eles, em 2023? E aí a gente vê o que vai sair, dependendo do que sair, a gente estende mais um pouquinho, tá? Então vamos ver se haverá aí uma reconciliação, uma reconsideração, um reencontro entre Janja e a mãe. Um reencontro entre Janja e a mãe, Demi e os Demi no ano de 2023. Existe uma possibilidade disso, tá? Vamos lá. Se existe alguma possibilidade disso. A torre, a rainha de espadas, gente, muita mágoa nesse coração, olha. O grande obstáculo é a própria Demi, tá? Ó, o nome de palavra. Então assim, a torre fala de tudo que se desconstruiu lá com eles, né? Aí vem a rainha de espadas, a mulher tá com o coração duro, né? Por conta das situações, dos obstáculos e é isso, é a mágoa do coração, né? O sol. O imperador. A lua. E a meditação. Não, gente. O eremita. Por enquanto não marca uma reconciliação entre eles, não, tá? Por enquanto não. Então vamos lá. Como a gente ainda tá em 2022 pra 2023, vamos supor que... Vamos deixar essa tendência até o meio do próximo ano, tá? Meio de 2023 eu vejo dificuldade disso, eu vejo eles ainda distantes um do outro, tá? Eu vejo ela e o marido ainda aqui, tá? Pode ser que ela ainda esteja tendo problema com o marido, ó. A torre com o sol, tá? Mas não vejo ainda uma separação dela com ele ainda não. Até o meado de 2023 tá difícil aí, tá? Então assim, ela e Jan e a Mã distantes até aí, vamos colocar, março, tá? Não vejo isso acontecendo não. A gente vai renovar esse tema, né? Então até março, abril de 2023 eu vejo dificuldade deles se verem. Ela tem muita mágoa dele, Jan, sério. Muita mágoa dele, tá? E eu vejo ela ainda enrolada com o marido ainda, tá? Aqui a lua com a meditação, ela ainda confusa em relação a esse casamento. Puta merda. A mulher linda daquela, né, gente? Vamos combinar, mas é isso. Então assim, gente, eu não vejo não, tá? Como saiu aqui, eu vou ter que levar a história aqui pra outro caminho, né? A gente viu ali, ela, algumas confusões no casamento. Como é que fica o casamento de Demi ou Demi até março de 2023, né? Casamento dela. De 2023. Oito de paus, princesa de copas. Casamento com o Zan Kolt. Vamos lá. Nossa. Eles continuam juntos até março. Casamento no corte. Eles lutando contra as adversidades, contra as fofocas, contra os disse-me-disse, tá? Buscando uma harmonia com situações do passado, os dois, tá? Existem eles tentando combater o mal, tá? A carta do combate aqui, ó. Combater isso aqui, ó. Fofoca de se me disse, mentira. As coisas que atrapalham o relacionamento deles, tá? O seis de paus do lado do quatro de copas me traz vitórias, né? Eles superando as dificuldades. Então, até março do ano que vem eu não vejo eles, assim, se separando, se divorciando, ainda não, tá? Entendeu? Então, ainda vejo os dois juntos, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não queria jogar água no longo de vocês, mas é isso. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais. Tchau, tchau, gente.